O ano começou com normas mais rígidas para quem incentivar o suicídio e a automutilação. A lei aprovada pelo presidente Jair Bolsonaro institui uma política nacional de prevenção. No Brasil, de 2011 a 2018, ocorreram 339.730 lesões autoprovocadas por jovens entre 15 e 29 anos. Esse é o último levantamento feito pelo Ministério da Saúde e inclui as automutilações, autoagressões e tentativas de suicídio. Especialistas afirmam que de 2015 para cá aumentou significativamente o número de pacientes com esse histórico. O governo federal resolveu criar o Plano Nacional de Prevenção à Automutilação para acompanhar melhor essa realidade. Hoje, todas as escolas públicas e privadas são obrigadas a notificar os alunos que se machucam intencionalmente, repassando também as informações para o Conselho Tutelar. Antes, a exigência era só para os profissionais da saúde. Os professores também podem começar a perceber esses sinais. Isolamento, tristeza, até mesmo agressividade, o que não acontecia passa a acontecer. O governo traçou outra medida. Entrou em vigor, no último dia 26 de dezembro, a lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que altera o Código Penal para modificar o crime de incitação ao suicídio. Agora, também é crime quem induz ou instiga alguém a suicidar-se ou a automutilação. Se desse crime resultar em lesão corporal gravíssima ou grave, a pena vai ser de 1 a 3 anos de reclusão. E se resultar em morte, a pena vai ser de 2 a 6 anos. A partir de agora, quem for flagrado cometendo o crime pela internet pode ter a pena aumentada até o dobro. E tem mais. O crime praticado contra a menor de 14 anos e para quem, por enfermidade ou por doença mental, não tem o necessário discernimento das condutas que está realizando, o crime também vai mudar. Porque a pena pode chegar a 20 anos de reclusão. O bom que está evoluindo em relação a isso é fundamental, é importante. O deputado Kennedy Nunes levantou essa bandeira da automutilação, um passo para o suicídio. E muitas vezes isso estava um pouco afastado das nossas atenções. E vocês viram também a importância da internet nesse processo todo. A importância de, de repente, localizar as famosas fake news. Claro que elas vão continuar, apesar das leis mais rígidas que foram aprovadas, visando conter não só a onda de desinformação que atinge a tudo, mas pior que isso, uma onda de danos pessoais. Apesar das campanhas pontuais, como no caso da Caerte, mostrando onde há confiança na informação, trata-se de um tema de alto grau de preocupação. Pois vai desde a desagregação familiar até influências negativas em eleições, inclusive presidenciais. É muito complicado regular o uso de tecnologias. E esse será um grande desafio que não fica restrito ao universo da política eleitoral. O avanço é célere. Tanto que já surgiram até as depth fakes, que são vídeos dublados. Um dos atingidos foi justamente Mark Zuckerberg, o homem do Facebook, falando o que nunca disse. Imaginou? Ou seja, não é fácil. Não há soluções imediatas. Até porque mexe também com a livre expressão. Mas definitivamente é danoso e é criminoso. E não vai desaparecer num toque de mágica, não. Vamos conviver com as fake news. E vamos conviver também com os desmentidos. Nos preparando para diferenciar o fato da mentira.